Olha gente, um adolescente, ele foi atingido por diversos disparos lá em João Goulart, Vila Velha. Esse menino foi socorrido consciente. Será que ele contou alguma coisa pra polícia? Balança. O crime aconteceu no bairro João Goulart, em Vila Velha, numa região conhecida como Beco do C3. A vítima dos disparos, um adolescente de 15 anos, que recebeu 5 tiros. A tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta quarta-feira. Policiais militares foram acionados até a UPA de Riviera da Barra, pra onde o jovem foi socorrido. Quando chegaram aqui, conversaram com a mãe do adolescente. Ela disse que ele estava nesse beco quando foi surpreendido pelos disparos. Segundo os PMs, ele chegou aqui consciente e não soube dizer de onde vieram os tiros, nem quem atirou contra ele. Depois de receber os primeiros socorros, ele foi transferido para um hospital da Grande Vitória. O estado de saúde do adolescente é desconhecido. O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, de Vila Velha.